Para atender moradores de rua e levar mais cidadania, foi assinado hoje um acordo para garantir assistência e apoio a essas pessoas. Esse é o centro especializado para a população em situação de rua do Distrito Federal, mais conhecido como Centro Pop. O local é dedicado à atenção às pessoas que não têm onde morar. Ele oferece o acesso à documentação, o acesso ao lanche, o acesso ao atendimento das psicólogas e assistentes sociais, as oficinas socioeducativas, o consultório na rua, que é uma equipe da Secretaria de Saúde que trabalha aqui em parceria com a gente, a parceria com a Defensoria Pública, o acesso à escola, eles vão todas as tardes, a gente tem hoje 40 alunos matriculados. Com as mãos, Jardel transforma o sonho dele em algo mais palpável. Graças à oficina de artesanato do Centro Pop, ele está aprendendo a construir casas em miniatura, para em breve vendê-las e conseguir dinheiro para um dia comprar a casa própria. Estou fazendo isso aqui para ter lucros também, né? Aí eu já sabia fazer isso nas ruas e com esse espaço aqui estou fazendo para poder ter uns bens materiais, né? A capital federal é a primeira unidade da federação a aderir à política nacional para a população em situação de rua. Essa adesão vai garantir mais apoio para a inclusão social dessas pessoas. A assinatura da adesão aconteceu no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Eu não tenho dúvida nenhuma que só com uma grande mobilização da nossa sociedade, da sociedade civil, para, de forma integrada com as estruturas do Estado, para atingir esses objetivos fundamentais e estratégicos. Dados levantados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apontam que 24% da população de rua não possui nenhum documento de identificação. A maioria, 61%, não vota e quase 90% dos moradores de rua afirmam não receber qualquer benefício dos órgãos governamentais. Realidade que a política nacional para a população em situação de rua, que faz parte do Brasil Sem Miséria, quer mudar. As pessoas precisam ser resgatadas deste descrédito com o mundo e com a sua própria vida, precisam retomar esta confiança, estabelecer estes vínculos e voltar a confiar. Deu uma esperança, né, cara? Tipo, deu nas ruas aí, sabe que as ruas é só alcoolismo, as drogas e muita humilhação nas ruas, né, cara? E aqui, esse centro, me deu um pouco de esperança, de trabalho, de oportunidade, né? As pessoas aqui me tratam totalmente diferente, bastante diferente.